Olha quantos recursos essa ferramenta possui e quanto ela pode te ajudar no seu planejamento de viagem. Olha só pessoal, você pode criar um papo de planejamento de viagem igual esse aqui, completo. Olha só o quanto você pode utilizar ela no seu planejamento de viagem. Mas ela não se limita somente ao planejamento de viagem. Ela pode auxiliar você também na manutenção da sua motocicleta e até mesmo como um guia de atualização profissional para você. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil 2 Rodas. Engraçado né, quando eu falo olá pessoal, aí a gente mostra o bracinho com gessinho né pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil 2 Rodas. Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, pilotagem defensiva, dicas de viagem, review de produtos e acessórios para você e para sua moto. Além de ficar por dentro das notícias mais importantes sobre o mundo do motociclismo. Então se você considera esse conteúdo importante, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber notificações. E claro, deixe seu comentário já que como eu sempre falo, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Bom pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a criarem um mapa mental de planejamento de viagem. Só que essa ferramenta ela vai muito além e ela não serve somente a te ajudar no planejamento da sua viagem. Você pode utilizar ela para te auxiliar como um guia na manutenção da sua moto e até mesmo como orientador de atualização profissional. Na minha área de atuação profissional que é a programação, é preciso ter as coisas muito bem definidas. E eu sempre utilizo essa ferramenta como esboço para tudo o que eu vou fazer. Daí o esboço definido, eu parto para a segunda etapa que é a programação propriamente dita. Essa ferramenta ela possui duas versões, uma versão gratuita e outra versão paga. Só que sendo bem sincero pessoal, a diferença da versão gratuita para a versão paga é mínima. Eu sinceramente não recomendo vocês fazerem a assinatura da versão paga. O que vai diferenciar basicamente de uma para a outra é o seguinte. Na versão gratuita você possui três ferramentas simples, nada demais, que não vai te dar tanto recurso assim. E além disso você tem essas três ferramentas, você tem a possibilidade de poder compartilhar os mapas mentais que você criar. Só que na versão gratuita você também tem essa possibilidade. Na versão paga, o que também você tem a mais do que a versão gratuita é que você pode criar inúmeros mapas mentais. Já na versão gratuita você pode criar apenas três. Mas sendo bem sincero pessoal, eu acho que vocês não vão precisar mais do que três mapas mentais. Porque dentro de um mapa mental você pode criar várias subdivisões. Então você não precisa de recursos infinitos, você apenas precisa de um recurso que te dê possibilidade de você expandir o que você tem em mente para poder criar. Então três mapas mentais, no meu ponto de vista, estão de muito bom tamanho. Então sem delongas vamos direto para a minha tela que eu vou mostrar para vocês como criar esse mapa mental. Bom, então aí pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai acessar o site Mindmaster, ou seja, mapa mental. Perfeito, ó. O site é esse aqui, ó. Tá? Mindmaster. E aí existem duas formas de você acessar esse site. Se você tiver uma conta no Google, é mais fácil ainda. Você pode vir aqui, continuar utilizando uma conta no Google, ou você pode vir aqui e se inscrever. Então aqui a gente vai utilizar uma conta do Google para poder fazer esse excesso. Uma vez que vocês acessarem a sua área de trabalho aqui do Mindmaster, você vai ter aqui os mapas mentais que você criou, e aqui vai ter modelos, tá? Para que você possa criar um mapa mental. Tem o modelo mapa mental convencional, tem o modelo organograma, tem o modelo de projeto retrospectivo, e tem o modelo de projeto plano. Geralmente a gente utiliza o modelo de mapa mental, tá? Então essa segunda opção aqui. Vamos clicar aqui. Pronto pessoal. Ele acabou de sugerir para a gente o nosso primeiro modelo de mapa mental. Você não precisa seguir esse modelo que ele te apresenta não. Mas antes de a gente começar a fazer o nosso planejamento de viagem propriamente dito, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa ferramenta, e um pouquinho de recursos avançados que essa ferramenta oferece. Aqui embaixo, bem aqui no cantinho, tem uma ferramenta chamada Zoom. E aí você aplicando o Zoom aqui, você consegue trabalhar tranquilamente os tópicos que você quer atuar. Se você clicar em qualquer área em branco aqui, e arrastar, você vai estar movendo o seu mapa mental para qualquer lado. Aumentando o tamanho, fica mais fácil para visualizar. Essas bolinhas aqui, que você está vendo, são subtópicos desse tópico nível 1. Então está vendo aqui, tópico do próximo nível. Você vai clicar aqui e vai diminuir. Ah, eu não gostei desse aqui. Você pode vir aqui e deletar. E deixou somente um tópico. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar nosso mapa mental. Primeira coisa que você pode fazer aqui, é mudar a fonte, mudar a cor, colocar um sublinhado, pode colocar uma borda, pode colocar um fundo. Aqui a gente vai chamar isso aqui de planejamento de viagem. Pronto. Cliquei aqui, planejamento de viagem. Agora, eu vou mudar as cores. E aí você consegue mudar as cores de fundo. Está vendo como é que facilita bastante essa ferramenta? Vamos colocar um fundo, um cinza meio, um cinza um pouco escuro. Agora nós vamos para o primeiro tópico de nível 1. O que seria esse tópico de nível 1? Seria as subdivisões do seu planejamento de viagem. Você pode botar aqui, destino. E aqui nós vamos vir aqui do lado novamente e vamos colocar uma borda. Vou botar uma borda azul. Pronto. Uma vez que nós colocamos o destino aqui, vamos avançar para o próximo tópico. Vamos expandir isso aqui. Aí aqui você pode colocar como, por exemplo, destino nacional. E aqui vamos colocar também destino internacional. Para você colocar um destino internacional aqui, você clica aqui em cima da palavra nacional. Aqui embaixo, deixa eu ver se vocês conseguem ver direitinho. Adicionar um irmão, aparece o nome aqui. Na verdade é um subtópico de destino. Então vamos vir aqui e vamos colocar internacional. Uma vez que você coloca a viagem nacional, você também vai colocar mais subdivisões. E aí a gente vai colocando informações de acordo com o que nós queremos inserir no nosso planejamento de viagem. Viagem nacional, bacana. Vamos colocar aqui então o estado. E aí você pode vir aqui na seta e botar, por exemplo, Rio de Janeiro. Bacana. Rio de Janeiro, vamos subir e dividir. Cidade. Uma vez definida a cidade, você vai definir aqui onde ficar. Visitar. O que levar. Uma vez que você definiu isso, deixa eu aumentar um pouco mais aqui para ficar melhor a visualização. Agora você pode dividir mais ainda esses tópicos aqui. Vamos botar aqui. Pessoal, eu só estou dando um exemplo hipotético aqui, cara. Mas a criatividade de vocês é que vai ser o determinante para definir o que você quer para o seu planejamento de viagem. Onde ficar. E aí eu vou botar aqui um outro tópico aqui, como por exemplo, hotel. Vou botar aqui acampamento. E aí eu vou botar aqui mais um tópico. Casa de amigos. E aí eu vou botar aqui, o que visitar. E aí você pode botar aqui, pontos turísticos, museus, parques e praias. Vamos botar aqui, praias. Praias. E vamos para o terceiro subtópico, que é o que levar. E aí aqui você vai criar uma lista do que você quer levar. Ah, e aí você pode criar aqui, pra vestir. Vamos botar aqui. Vestimentas. Ferramental. Vamos botar aqui um outro exemplo. Medicamentos. Medicamentos. E aí você pode botar aqui, sei lá, higiene pessoal. Higiene pessoal. Documentos. E é assim pessoal. Esse aqui, eu estou fazendo resumidamente aqui. Mas aquele meu mapa de planejamento de viagem que eu mostrei inicialmente pra vocês. Eu vou deixar ele disponibilizado pra vocês aqui embaixo, na descrição do vídeo. Mas vamos ver como é que ficaria, agora, esse nosso mapa de planejamento. Deixa eu reduzir mais ele. Olha como é que ele ficou bem elaborado. Deixa eu reduzir aqui. E vou reduzir mais ainda. Mais ainda. Mais ainda. Esse aqui é o nosso mapa de planejamento de viagem. E aí eu vou reduzir o tamanho dele na tela, pra ele ficar bem expandido. E aí uma vez que você definiu o seu destino, você vai vir aqui. Uma viagem nacional, uma viagem internacional. Se for uma viagem internacional, você vai colocar mais tópicos aqui. Se for uma viagem nacional, como eu coloquei aqui em cima de sugestão. Você vai definir o que? Pra qual estado que você quer viajar. Uma vez definido o estado. Que vai ser Rio de Janeiro. Você vai definir a cidade que você quer conhecer. Ou as cidades, no plural. Uma vez definida a cidade. Você vai ficar, por exemplo, na capital. Você vai definir algumas coisas que são importantíssimas pra sua viagem. Que é onde ficar, o que levar, o que visitar. Dentro desse seu planejamento. E aí, aonde ficar? Eu coloquei como três sugestões aqui. Hotel, acampamento e casa de amigos. O que visitar? São pontos, turísticos, museus, parques e praias. E o que eu posso levar e o que eu devo levar a minha viagem? Como sugestão, eu coloquei vestimentas, ferramental, medicamentos, gênero pessoal e documentos. Esse mapa mental aqui, pessoal, ele é muito bacana. Porque a sua criatividade é que vai ser o ponto determinante. Pro que você quer levar pra sua viagem. Ou até mesmo como uma ferramenta que pode agregar profissionalmente pra você. E esse mapa mental, ele pode ser utilizado também no seu celular. Então, você faz esse mapa mental aqui, cria ele, edita ele e leva pra onde você quiser. Você não precisa andar com ele o tempo todo. Você pode estar em um determinado local, acessar o seu celular. E você pode ter acesso ao seu mapa mental tranquilamente. Pode fazer alterações, pode incrementar mais ferramentas. Pode retirar mais informações, pode colocar mais informações. E aí, a sua criatividade é o ponto determinante que vai ser o fator principal pra você. E agora eu vou mostrar o meu mapa de planejamento de viagem que eu vou disponibilizar pra vocês. Beleza? Eu vou vir aqui, vou voltar. Tá aqui, pessoal. Esse aqui é o mapa de planejamento que eu vou disponibilizar pra vocês. Lembra que eu falei no início do vídeo que você não precisa ter três mapas de viagem? Com um mapa de viagem, você pode subdividir ele e pode simplesmente expandir de acordo com a sua necessidade. Aqui eu dei três exemplos. Um mapa de planejamento pra fazer manutenções da sua moto. Um mapa de planejamento de viagem e um mapa de planejamento pra sua formação profissional. São três tópicos interessantes aí que eu coloquei aí, pra que você possa ter uma ideia do que você quer fazer, do que você pode construir com essa ferramenta. Então você não precisa de três mapas. Basta um mapa e você pode expandir pro que você quiser. Vamos, por exemplo, pegar o nosso mapa de planejamento de viagem, que a gente tava fazendo agora há pouco, tá? Vamos vir aqui, você pode expandir, lembra? Destino, deixa eu aumentar um pouquinho mais pra que vocês possam ver melhor. Destino, nacional e internacional. Vamos pegar o destino nacional. Vamos expandir aqui, você tem o estado, você tem a cidade e você tem aqui, ó, o que visitar, o que levar. Quando você vem aqui, ó, o que levar, eu coloquei como documento, acessórios da moto, roupas de moto, ou melhor, roupas de motociclista, né? Acessórios para o motociclista ou piloto, produtos de saúde, higiene e manutenção. E aí você pode vir aqui, ó, ah, você colocou o que pra manutenção? Vem aqui, expande. E aí você pode vir aqui, ó, vai ver o que eu coloquei como sugestões. Ferramentais, é, reservas, coloquei como porcas, parafuso, lâmpada do farol, pisca, luva de mecânico, flanela, lubrificante de corrente, bomba de ar elétrica pra você não ficar na mão na rua, mangueira de combustível, galão de combustível, super bonde, cola epóxi, entendeu? Isso aqui são tudo sugestões, pessoal. Não é que você tenha que levar isso tudo aqui pra sua viagem, obviamente que não, tá? São apenas sugestões. Se você vem aqui em ferramental, você pode ver o que eu coloquei aqui como sugestão. Coloquei como sugestão aqui pra que você possa levar uma chave 10, chave 12, 17, 19, 22, chave Allen, opa, eu botei chave Allen, não, não é chave Allen, a chave Allen. Chave Allen 10, chave Allen 10, chave Allen 10, chave de fenda, chave Phillips, fitas. São apenas sugestões que você pode utilizar pro seu planejamento de viagem, tá? E lembra que eu falei também que esse mapa de planejamento pode ser utilizado também pra manutenção da sua moto? Então, vou mostrar pra vocês aqui também como sugestão você pode utilizar essa ferramenta pra fazer a manutenção da sua moto. Eu coloquei aqui o mapa de manutenção da moto e aí eu coloquei aqui, ó, como sugestão, parte mecânica, elétrica e ciclística. Eu dividi, tá? Em três subtópicos. Eu quero fazer a manutenção na parte mecânica da minha moto. E aí você tem a parte de motor, transmissão e câmbio. Ah, eu quero fazer a manutenção da parte elétrica da minha moto. E aí você pode trabalhar separadamente. Bateria, chicote elétrico, retificador, ignição, estator, vela, CDI. Você pode trocar uma ou todas essas peças aqui, porque ele vai te ajudar justamente pra que você possa trabalhar cada peça separadamente, sem simbolar, porque todos eles fazem parte da parte elétrica. Na parte de ciclística, eu também subdividi entre três tópicos. Na parte de rodagem, na parte de suspensão e na faixa de freio. Na parte de rodas, obviamente, você tem pneus, buchas e coxins. Na parte de suspensão, você tem amortecedores, gafos, mola, buchas, retentores e amortecedor com monoshoque. E na parte de freio, obviamente, você vai ter lá disco de freio, lona de freio, pastilhas, cabos, enfim. Muito bacana, né, pessoal? Esse mapa de planejamento de manutenção da moto. E agora, no critério profissional. Como eu posso utilizar um mapa desse aqui pra definir a minha carreira profissional, pra definir como é que eu vou definir a minha vida profissional? Ó, simples, você vai vir aqui. Tudo é uma sugestão, tá, pessoal? Vai vir aqui, você vai escolher a sua área. Eu tô dando um exemplo da minha área, que é a TI, tá? E aí, você pode definir aqui, ó. Graduação, atualização e especialização ou aperfeiçoamento. Olha que bacana, né, pessoal? Você pode definir o que você quiser aqui. Se você for na parte de graduação, você pode definir aqui. Bacana, você vai vir aqui e vai definir, ó. Depois da graduação, você vai fazer o quê? Um doutorado, um mestrado, um MBA, uma residência, se você for da área médica, tá? Que não se aplica pro nosso caso aqui. Ah, eu resolvi fazer... Eu já tô na área de TI e quero fazer uma atualização profissional. Você também pode definir isso pra sua vida. Ó, vem aqui e define. Ah, eu quero fazer uma especialização. Também pode fazer... Ah, quero fazer um aperfeiçoamento profissional. Você também pode definir. Então, a sua criatividade é o que vai determinar o que você pode fazer com essa poderosa ferramenta. Por isso que eu falei, pessoal. Não necessariamente você precisa ter o plano pago dessa ferramenta. Porque esse plano simplificado, você consegue fazer muita coisa. Muita coisa mesmo. Você precisa gastar, você precisa botar a mão no bolso. Tem que pagar em dólar. Porque essa ferramenta, ela é paga em dólar. Então tá aí, pessoal. Eu vou deixar esse mapa disponibilizado pra vocês. E aí vocês vão pegar, baixar esse mapa. E pode atualizar de acordo com a sua necessidade. De acordo com o que você quiser pra sua carreira. Seja profissional, seja pra área mecânica, seja pra área de lazer. Então a sua criatividade é o que vai definir o que você realmente pode fazer com essa ferramenta poderosa. Bom, pessoal. Esse foi mais um vídeo pro canal Brasil em Duas Modas. Espero que esse vídeo possa ter sido útil e ajudado você de alguma forma. Então, se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal. Deixa seu like. Ativa o sininho pra receber notificações. E claro, deixa seu comentário, já que eu comecei por favor. O comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma